Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje vamos fazer um bolo de cenoura. Aqui ó, tem quatro ovos, como tá quente você joga ele já, a gema já estoura. Que absurdo! Aqui tem quatro ovos, aqui eu vou usar duas medidas dessa de 180 gramas, que aqui no caso é açúcar, são gramas, né? Duas dessa aqui eu vou colocar, ó, e duas. Uma pitada de sal, 180 ml de óleo. Pessoal, na receita pede três cenouras média, como eu não tenho média, eu vou usar seis pequenas, no vídeo parece grande, mas não é, é pequena, gente, é pequenininha a cenoura. Essa aqui, então, nem se fala, ó, muito pequenininha. Então, eu vou usar seis, mas aí você comprando, você compra já três médias. E agora eu vou triturar essa mistura aqui. O trigo e o fermento eu não bato aqui, tá? Eu coloco numa tigela e vou misturar separado. E ficou assim, bem batido. Aqui numa bacinha eu vou colocar três xícaras de trigo, que esse medidor aqui é de 240 gramas, tá? Vou colocar três dessa aqui, peneirado. Agora você vai colocando a mistura aos poucos aqui, vai misturando. Aí, pessoal, só falta misturar mais um pouquinho. É, minha bacia tá pequena. Dá uma receita grande de bolo. Pessoal, eu paguei 30, acho que 31 reais nesse fuê aqui, ó. É fuê profissional. Eu comprei em casas de produtos de utensílios profissionais. Olha, vale a pena, sabe por quê? Porque eu comprei, acho que uns três porcaria. E você vai bater os grampos daqui, ó, arranca. Então, vale a pena investir num de qualidade, ó. E mistura a massa rapidão aqui. Só o que tá me atrapalhando é que a bacia tá pequena, né? E aqui é uma tampinha de fermento químico, aqui. Pessoal, é o que eu tenho que falar em todos os vídeos pras pessoas entenderem, ó. Essa margarina aqui, ela tem 80% de gordura, que é os lipídios, né? E daí eu só passo a margarina pra untar a assadeira. Eu não coloco farinha, tá? Eu não gosto de pôr farinha nas assadeiras. Só a margarina mesmo. Ela não vai grudar. E por que que eu falo em todos os vídeos, quando eu faço o bolo? Porque cada vez que alguém vai assistir, não são as mesmas pessoas. Eu pego uma quantia assim e vou esparramar na assadeira. Essa assadeira de buraco aqui, ela é grandona, ó. Ela tem uns 10 centímetros. De assim, uns 23, de assim, ó. 23 não, dá mais. Eu vou medir pra saber certo. Pessoal, ela tem, ó, 24. De argura aqui. E aqui é 10. Então, se você for fazer um bolo desse pra vender, você pode usar duas forminhas menor, que vai dar dois bolos pra você vender aí. Aí, pessoal, agora eu vou levar no forno. E eu tirei com uma espátula de silicone, que ela rapa bem, ó. Agora aqui é 180 graus. O forno já tá pré-aquecido. E vamos ver quantos minutos vai ficar lá. Pessoal, pra cobertura eu vou usar margarina, creme de leite, açúcar e achocolatado. Uma colher de margarina, três colheres de açúcar de sopa e cinco de achocolatado. E uma caixinha de creme de leite. Se você quiser, pode pôr barrinha de chocolate também. Pessoal, olha esse bolo de cenoura, como ficou perfeito. Acabei de tirar do forno, tá super quente, ó. Olha isso. Super macio. Pessoal, vocês perceberam que aqui não coloquei leite, né? Porque eu coloquei o creme de leite aqui, ó. Tá? Agora eu vou deixar ferver. E vou jogar no bolo. Talvez eu não desenforme esse bolo aí. Vou jogar ali e deixar aí mesmo. Como tá muito seco, se eu desenformar esse bolo e colocar numa bandeja, eu acredito que vai ressecar por causa do calor. Então, eu vou deixar aí na assadeira mesmo. Olha como que fica bom, pessoal, ó. Sem leite, só o creme de leite, a margarina, os três colheres. Vou deixar aí na descrição do vídeo, ó, a quantidade. E eu não mostrei pra vocês também, mas eu coloquei uma pitadinha de sal aqui. Já tá quase bom. Aí é só despejar ali. Pessoal, esse aqui é o ponto, ó. E aí, pessoal, tá aprovado aí? E vamos fazer a prova aqui agora. E aí, pessoal, já viram um bolo de cenoura fofinho assim? Olha aqui. Servir, pessoal. Vamos ver se tá bom aqui, pessoal, servidos. Deixa eu ver. Eu não gosto de bolo quente, tá? Mas como eu tenho que finalizar o vídeo, olha aqui, servido, pessoal. Ó. Olha. Pra vocês saberem como essa receita é boa, é só fazendo. Eu falando não vai adiantar. Vou deixar as medidas certinhas na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá joinha, compartilha. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau. Tchau.